... os seus sonhos de fazer o acontecer dessa grande festa. Vamos parar aqui, só falta você aqui pra gente começar. Em todos os casos, nós vamos pedir pra que leve os foguetes em outro carro. Pode ser essa estrada aí atrás, soltando os foguetes, porque evita que tem muita gente aqui em cima. E não se esqueçam que logo mais, a partir das 22 horas, nós teremos Coringuinha do Forró. E logo depois, Atos Bruno e Daniel, pra fazer a grande noite deste sábado, 7 de maio. 7 de maio de 2016, a grande festa fica por conta de Coringuinha do Forró. E Atos Bruno e Daniel. Atos Bruno e Daniel. Música Música Eu quero aproveitar o incenso dessa grande cavalgada pelas ruas da cidade de Timber. Quero convidar a todos para a grande cavalgada Amigos do Cavalo Festa em Jordânia dia 14 de maio. Dia 14 de maio estaremos realizando a grande cavalgada em Jordânia com a Juvanda Paraíba. Duas bandas regionais, um DJ e a maior banda de forró. A maior banda de forró de vaquejada e cavalgada do Brasil, a banda Sem Pareia. Dia 14 de maio em Jordânia estaremos realizando com fengues a grande cavalgada Amigos do Cavalo Festa. Denilson estará conosco, também o nosso amigo Danilo de Baiano. Eu quero convidar todos aqui que se fazem presente para estarem conosco abrilhantando a grande festa. Betão vai estar lá também com a gente? Beleza, Betão! Será um prazer recebê-los em minha cidade. Fala pessoal, eu não quero abaixar as festas dos outros lugares não, principalmente em Tinga. Foi uma das melhores cavalgadas que eu já participei na minha vida. O convite desse baluarte, Delmar, foi lá em Jordânia. Cavalgada linda, organização mil e esse ano, para apresentar muito mais, né Delmar? Vamos ter Denilson, Adora Sem Pareia, Betão e tudo. O Pinho também vale. Agora, Delmar, eu não me agradeço sempre pessoalmente. Parabéns, Gil Pinho. Parabéns, meu filho. Parabéns mesmo. E aí? Bora! Bora! Solta, solta, solta aquela luz. Aqui nós vamos fazer uma homenagem maravilhosa a essas que são...